Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro, que está sendo encurralado pelo Alexandre de Moraes e mais uma perseguição absurda dele. Eles querem achar um crime contra Bolsonaro. É impressionante, cara. Os caras não vão sossegar enquanto não acharem alguma coisa. E até aqui não conseguiram nada, porque esse depoimento também não ajudou a eles em nada. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Faz o Eric, eu vou lhe usar, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso do Mauro Cid, vocês conhecem, é muito próximo a Bolsonaro. Em determinado momento, lá em 2021, ordenou a quebra de sigilo de tudo referente ao Mauro Cid, o que já era um ataque à presidência da república. Por quê? Porque o STF não pode determinar a quebra de mensagem telefônica do Bolsonaro, que era presidente na época. Aí determinou a quebra do ajudante de ordens dele. Olha que absurdo, que manobra absurda disso daí. Há quanto tempo que o Alexandre de Moraes já vem fazendo essa perseguição contra o Bolsonaro. E por que isso? É o que eu falo. O Alexandre de Moraes é o principal agente dessa elite socialista aristocrática de Brasília. Ele é o cara do PSDB, do PMDB, daquele pessoal que se achava de direita no Brasil e que foram os principais prejudicados de Bolsonaro. Muita gente acha que quem mais se prejudicou com a eleição de Bolsonaro foi o Lula. Não, não foi. O Lula se prejudicou também, o PT se prejudicou muito, é verdade. Mas o PSDB, que era, entre aspas, direita no Brasil, era quem se colocava como anti-PT no Brasil, morreu praticamente. O PSDB morreu, não existe mais nada ali. E toda essa campanha que o pessoal está fazendo, muito disso é justamente desse pessoal, não da esquerda radical. A esquerda radical está ali também, é lógico. Para ela interessa também bater em Bolsonaro, né? Sem a ajuda desse pessoal do PSDB, dos isentões lá de São Paulo, esse pessoal não conseguiria tirar Bolsonaro de qualquer forma. Então, o PT quer também isso, também está ajudando. Mas a força principal ali é do PSDB, é dessa turma da isentosfera ali, do pessoal isentão lá de São Paulo, do antigo PSDB, da direita, digamos, moderada ali na região, né? E bem, o Alexandre de Moraes fazendo esses absurdos todos e repara como é que até os jornalistas já encaram a coisa. Não, é que estão querendo a delação premiada. Olha só, CID abandonado por bolsonarismo e exército. Onde que o cara foi abandonado? Abandonado por quê? Aí você vê a narrativa que eles vão construindo para dizer que Bolsonaro está contra o CID. Olha só, Bolsonaro, diz a Polícia Federal, que não pediu inclusão de dados de vacinação. Sequer comentou o certificado de vacina com o CID. Aí o que o pessoal está assumindo? Não, mas como foi o CID que fez? Sendo que não tem prova nenhuma de que foi o CID que fez esse negócio. Isso daí está tudo na suposição da Polícia Federal de que foi o CID que mexeu no cartão de vacina. O Bolsonaro falou a verdade. É isso que mata esse pessoal. Quando você está no meio dos esquemas com o PT, é complicado. Você tem que combinar a versão de história e coisa e tal. Se um falar uma coisa, o outro vai falar outra coisa, vai acabar dando conflito, né? Então tem que combinar. Quando essas quadrilhas de corrupção que você tem no PT, você tem que combinar essas coisas. O Bolsonaro não precisa. Por quê? Porque não tem nada ali. Não tem nada. Não tem nenhum absurdo ali. Aliás, a própria perseguição desse negócio do cartão de vacina é um absurdo completo. Não tem nem lógica esse tipo de coisa. O Alexandre de Moraes só está partindo para isso. Por quê? Porque não tem outra alternativa. Ele não consegue. Ele tentou caçar um crime lá com o Anderson Torres, né? Lá em Brasília, querendo que o Anderson Torres confessasse que fez não sei o que lá. E não teve nada. E por que não teve nada? Porque não tem nada mesmo. Eles estão caçando pelo em ovo. Não tem jeito, né? Aqui, ó. O Globo ainda jogou essa aqui. Embora tenha sido cuidadoso, Bolsonaro complica a situação de Mauro Cid. Complica como? Em que ele ajudaria o Mauro Cid se ele dissesse é não pedir mesmo para fazer o meu cartão de vacina? Porra, não ajuda em nada, cara. Que ele dizer que não pediu nada de cartão de vacina é só o óbvio. Por quê? Porque é verdade. Se você não está cometendo crime, se você não é uma organização criminosa do tipo do PT, basta você falar a verdade. Não precisa combinar a cor, não precisa fazer nada. Você falar a verdade não prejudica o outro lado, porque o outro lado está lá também, é só falar a verdade também e pronto, né? Mas na cabeça do pessoal da imprensa, não que não sei o que lá, que olha só que Bolsonaro falou que não pediu vacina. Cara, e ele falar que pediu vacina e ajudar o Cid? Me explica, que história é essa? Que lógica é essa dessa versão deles aqui, né? Evidentemente, porque eles estão colocando isso, é justamente para tentar jogar para o Cid, que olha só, Bolsonaro lavou as mãos, não quer nada a ver com isso, porque não tem nada mesmo, não tem o que falar, poxa, né? Aí, aqui, hoje acabou, que foi o depoimento hoje do Cid, e ele falou que ficou em silêncio, não falou nada. O que é uma defesa perfeitamente razoável. Eles, claramente, estão fazendo uma fishing expedition, que é, ou seja, tentar pescar alguma coisa, estão querendo jogar alguma coisa para ver se pega alguma informação. Nessa situação, o melhor é você não falar nada mesmo. Não falar nada por quê? Porque eles não têm nada. Se eles tivessem alguma coisa, esse papo já estava num outro patamar totalmente diferente. O fato de estarem fazendo esses depoimentos, colhendo essas coisas, fazendo um monte de jogada diferente, coisa e tal, só mostra que eles não têm nada no final das contas, né? Ainda vem a Metrópolis, que fala, não, defesa de Bolsonaro comemora o silêncio de Cid em depoimento da PF. Como se eles estivessem desconfiados que o Cid iria fazer delação e coisa e tal. Não vai nada, cara. Está mais do que óbvio que não tem nada aí. Aí fica esse pessoal jogando lenha na fogueira, querendo colocar como se não se tem alguma coisa ali que pode ser que o Cid faça delação premiada e coisa e tal. Na verdade, o que tem de criminoso nessa história toda é a devassa do Moraes, que estava acompanhando o entorno de Bolsonaro desde 2021, supostamente para, entre aspas, proteger a democracia no Brasil, sendo que aquilo que eu falo para vocês, meu amigo, se você destrói a democracia, acaba com o devido processo legal para, entre aspas, proteger a democracia, você não está protegendo mais nada, não tem mais nada aí, né? Há muito tempo que essa história virou justamente um jogo de poder. Por quê? O jogo de poder da derrota do PSDB. É isso que a gente está vendo esse tempo todo do pessoal tentar voltar à relevância, voltar a ser algo significativo aqui no Brasil através da destruição completa do arcabouço jurídico aqui no Brasil, né? Infelizmente, é o que está acontecendo. Aí, depois desse negócio, dessa devassa toda que ele fez, e você percebe o seguinte, fez uma devassa num nível que nunca foi feito na história do Brasil, é totalmente inconstitucional isso, porque justamente deve-se proteger o presidente da república por ser o representante do Brasil, no caso do Bolsonaro, justamente por conta de eventuais golpes internos, o que o Alexandre de Moraes está fazendo não deixa de ser uma espécie de golpe. E daí, tudo o que eles conseguiram com isso, ah, não que a Michele teve pagamentos em dinheiro que não sei o que é lá, que tem mensagens falando de pagamento de dinheiro, repara que eles nunca falam qual é o valor desse pagamento de dinheiro, porque é coisa de 170 reais, sei lá, 470 reais, é uma quantia irrisória no final das contas desses pagamentos em dinheiro da Michele. Aí eles ficam falando não que pagamentos em dinheiro como se fosse uma grana, como se fosse um negócio, o valor mesmo não tem aqui. Você pode procurar que não tem o valor que ela pagou em dinheiro ou que teria pago em dinheiro nesse caso, por quê? Porque são quantias irrelevantes no final das contas, né? Repara, depois de um ano, dois anos, né? Porque isso aqui foi 2021 que começou essa devassa do Moraes, depois de dois anos eles não têm nada para acusar Bolsonaro. Se tivessem, já estavam, já tinham tornado ele inelegível, já tinham prendido o cara, não tem nada até agora. O que mostra é que, caramba, olha só o absurdo que é o que está acontecendo, né? Descobriram que, olha só, olha o nível de problemas que eles encontram, né? Igual a reportagem do Globo que diz que a família de Bolsonaro tem não sei quantos imóveis. Pegou não sei quantas gerações da família do Bolsonaro, pessoas que ele nem tem contato mais para dizer que tinha muito imóvel na família do Bolsonaro. Olha o nível que o pessoal precisa chegar, precisa elaborar. E eles acham, porque essa é a questão, né? Quando havia a informação centralizada, você só tinha Rede Globo, jornal Folha de São Paulo falando essas coisas, esse tipo de coisa colava, cara, esse tipo de coisa colava na população brasileira, porque você não tinha outra informação, não tinha ninguém para apresentar o contraponto daquilo, não tinha ninguém para argumentar, que olha só, não é bem assim, né? Acabava colando isso. E isso é o que enfurece esse pessoal. Eles percebem que não cola mais. Eles tentam fazer esse tipo de coisa, mas as pessoas discutem o assunto na internet. Não é nem canal como o meu falando aqui, contra-argumentando o canal de outras pessoas, não. São as próprias pessoas conversando na internet, elas chegam à conclusão de que é uma idiotice isso daqui. Ah, não, porque a mulher do Mauro Cid é alvo de processo por não... E o que tem a ver isso com... O que tem a ver uma coisa com a outra? A mulher tem lá os problemas dela, sei lá se tem ou não tem, acharam alguma coisa, mas repara, o fato de eles estarem achando essas coisas totalmente fora de sentido só mostra que não acharam nada com o Bolsonaro, porque se tivessem achado, o patamar estava outro. Botaram até essa daqui, olha só, ex-assessor de Bolsonaro quer confessar crime ao Ministério Público. Cara, estão falando de sursi ou então de transação penal nisso daqui. Por quê? Porque o cara aqui está confessando adulteração em cartão de vacina. Mas repara, ele não fala aqui que é o cartão de vacina do Bolsonaro. Por quê? Porque provavelmente não é, provavelmente o cara falsificou o próprio cartão estar sendo perseguido nessa coisa toda, porque, né, eu não estou dizendo que seja, mas é provável. Se fosse o cartão do Bolsonaro, eles teriam falado aqui, né, o crime de adulteração do cartão de vacina. Mas não, eles estão falando aqui que é o cartão de vacina não fala que é do Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem ainda entender que tem a ver com esse negócio do Bolsonaro e que o cara vai fazer um acordo com o Ministério Público para entregar ao Bolsonaro. não vai, gente. Isso é sursi. Isso é transação penal. Isso aqui é crime de menor potencial ofensivo. É crime que não envolve violência. Você pode fazer, se você é réu primário, você pode fazer transação penal e você confessa o crime, você aceita o crime e você não recebe pena nenhuma ou recebe pena de cesta básica, pagamento de cesta básica, esse tipo de coisa, né? Isso é a coisa mais banal na justiça criminal que tem por aí. Aliás, toda essa história do cartão de vacina, tudo isso daí daria para resolver com transação penal porque não é uma coisa significativa. não tem pena de prisão no final das contas. É muito pequena a pena. É lógico, se você já for condenado por outros crimes, você pode sim ir para a cadeia. Mas, eu não lembro agora se o prazo é uma vez por ano ou uma vez a cada cinco anos, você pode usar a transação penal. Se você cometeu um crime de menor potencial ofensivo, aí tem os parâmetros. Depois você dá uma procurada na internet, aí tem os parâmetros até dois anos de pena, enfim, tem os parâmetros aí. Mas você simplesmente aceita aquilo ali e faz a transação penal. ou pode ser que seja mais sério um pouco, que seja até quatro anos, e aí você assina o sursi. O sursi também é uma maneira de você evitar a perseguição penal de ir para a cadeia. Mas isso tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Isso aqui não tem nada a ver com o Bolsonaro. Isso aqui é um problema do cara com a justiça, mas é lógico, o pessoal, ex-assessor do Bolsonaro, pronto, botaram aqui, olha só, os caras querendo correr atrás de tentar achar alguma coisa, de dar esperança de que alguém vai denunciar Bolsonaro, vai falar de Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem incentivar as pessoas a falarem, a criticarem, a denunciarem Bolsonaro por alguma coisa. Eles acham que tem alguma coisa aqui, né? É realmente patético isso daí. Só mostra que essa devassa toda do Moraes, além de ser inconstitucional e absurda, ferir todos os parâmetros devido ao processo legal, não resolveu o problema do Moraes. Agora, isso quer dizer que não vai dar nada para o Bolsonaro? Não, né? Porque a essa altura as leis já foram todas para o saco, o direito já foi todo para o saco, aí o Alexandre Moraes vai fazer o que ele achar que vai fazer e quem somos nós para julgar o que o Deus do Olimpo vai decidir da vida das pessoas, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.